Olá pessoal antes da gente prosseguir aqui né no final do vídeo vai ter um monte de fotos aí com aplicação das nossas antenas tá bom um abraço bom vídeo aí e não se esquece de seguir nosso canal valeu aí tchau tchau Olá você que está chegando agora aí para ver nossos vídeos meu muito obrigado hein somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado estamos partindo para o nosso nono ano assim virar o ano aí nove anos de empresa desenvolvendo equipamentos para redes de telecom e rádio comunicação esse é o nosso novo produto aqui tá é uma base magnética robusta os próprios expostos são de aço inox para guardar o tempo mesmo uma fita aqui de borracha né e um superima aqui embaixo aqui desenvolvido para nossa empresa aqui sobre encomenda né funciona assim você faz o projeto sem encomenda para os fabricantes ele faz certinho para gente ele tem um alto poder de capacidade de magnética e adere qualquer material metálico né receptivo a eletroímã e ondas magnéticas aí vai com o cabo aqui ó depende da do anúncio nós vamos fazer aqui vai com cabo de cinco metros seis metros três metros três e meio cinco e meio sete e meio e oito e meio como sou um fabricante a gente vai determinar o tamanho a gente vai deixar aqui vai com o conector ó o hf macho e fabricamos também conector sma macho e fêmea bnc macho e fêmea tnc macho e fêmea somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado aqui vai um conector ó o hf né você vai poder instalar sua antena aqui ó se for um rádio vhf se for um rádio o hf mas não rádio dual band aí você vai instalar a nossa antena dual band meu rádio px vai instalar uma antena de px aqui somos uma empresa com mais de oito anos de mercado gerando empregos aqui no brasil tá e aproveitando também ó já se inscreve no nosso canal aqui deixe seus comentários e quero agradecer também nossos parceiros aí nossos distribuidores e os nossos representantes meu muito obrigado aí bom essa nossa base de lançamento aqui a base magnética e ela vai ter nessa versão também ó aí você compra o cabo a parte qualquer pegada da nossa antena aqui pifou o cabo você não troca a base inteira troca só o cabo desrosqueia e rosquei outro cabo aqui tá pronto pronto para uso já e vamos ter novas versões também tá bom meu muito obrigado um abraço aí e até a próxima hein valeu aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.